Os fãs do futebol que desejam ver ainda com mais clareza as decisões da arbitragem, o Mundial de Clubes da FIFA, que começa hoje, a gente tem aí uma nova função no VAR, pois o torcedor vai ver a comunicação ao vivo das decisões relacionadas ao VAR. Pela primeira vez o árbitro falará diretamente com os torcedores no estádio e o público da televisão em casa por meio de seu microfone. A galera vai acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo debatido, explicando por que uma decisão foi tomada. Isso faz parte de um teste da FIFA e que pode ser depois incluído nas principais ligas do mundo, mas eu acho muito bom, cara, até porque eu duvido que o seu Wilton Pereira Sampaio iria falar com os telespectadores acompanhando o estádio, acompanhando, eu duvido que ele ia falar que o Santos não estava reclamando do lance, né? E aí, aqui a gente entra na situação muito importante que aconteceu hoje, tá? A gente teve aí, segundo o Globo Esporte, né? Na verdade, a notícia saiu ontem, mas eu estou trazendo para vocês, hoje já foi ontem à noite, estou trazendo para vocês agora logo cedo, que o goleiro Santos garantiu aos colegas de clube que cobrou a anulação do quarto gol do Palmeiras. Cheguei no Wilton e falei, eu fui tocado, pede para o VAR ver, eu fui ignorado, ele dizendo que o Wilton Pereira Sampaio ignorou ele nessa questão aí do gol irregular do Gabriel Menino, que o Landim está, inclusive, entrando com ofício na CBF, pedindo afastamento dos árbitros do jogo do VAR e do próprio Wilton Pereira. É uma vergonha esse cara, eu sempre falei que ele sempre prejudica o Flamengo. Eu avisava, eu avisava, né? A Central do Apito, com os comentaristas Sávio Spínola e Sandro Meirahit, também apontou irregularidade no lance, tá? Então, até a Central do Apito, que é especializada nesses lances, eles trouxeram que houve irregularidade, o Flamengo perdeu de forma equivocada o título, por causa de um erro absurdo, sabe-se lá como, da arbitragem. Então, nesta terça-feira, o zagueiro Otávio foi anunciado pelo Famalicão, o atleta de 20 anos foi emprestado pelo Flamengo por um ano, contudo, o contrato prevê uma opção de compra no valor de 500 mil euros, ou seja, cerca de 2,7 milhões de reais na cotação atual por 70% dos direitos econômicos. O empréstimo foi visto com bons olhos, tanto pelo Flamengo quanto pelo jogador, e a ideia é que o Otávio ganhe mais rodagem. Muito bom garoto, o Otávio, eu acho que os caras vão acabar pagando esses 2,7 milhões de reais, essa possibilidade é real, né? E o Famalicão, então, anunciou o zagueiro com uma brincadeira nas redes sociais da Cidade Maravilhosa para uma maravilhosa cidade, né? Ele jogando, então, aí pelo Famalicão de Portugal. E a gente também, já que a gente tá falando de português, vamos falar do técnico do Flamengo, Vitor Pereira, porque o Everton Ribeiro deu detalhes aí sobre como é o Flamengo de Vitor Pereira nos bastidores, né? Não está sendo muito difícil, ele sabe explicar o que quer, já tem um pouco do trabalho dele, é importante poder vencer quando a gente consegue vencer do jeito que ele pede, então, isso já mostra que a nossa equipe está assimilando, as coisas aí estão acontecendo. Infelizmente, a gente sabe que o Flamengo perdeu dessa forma absurda, né? O próprio Santos falou que ele reclamou sim e que foi uma mentira que fizeram com ele, né? Ele reclamou, ele chamou o árbitro e foi ignorado, né? O Flamengo foi absurdamente prejudicado naquele jogo e o time vinha evoluindo, segundo o Everton Ribeiro, apesar de que eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, jogou muito mal contra o Palmeiras, mas no intervalo o Vitor Pereira mexeu muito bem e o Everton demonstrou que está gostando aí do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, né? Isso é importante aí a gente saber que, para quem dizia que o cara não era querido pelos jogadores e que não ia dar certo no Flamengo, pelo menos por questões de vestiário, isso não está acontecendo, né? Pode não dar certo, pô, resultado, porque há uma cultura muito resultadista. Eu, inclusive, dos youtubers todos, eu acho que eu fui o que teve mais calma com relação ao Vitor Pereira, que eu sei que é início de um trabalho, não adianta criticar já de cara agora, o Flamengo está começando, o cara não teve nem tempo para fazer muitas coisas, então a gente tem que ter paciência. Eu acredito ainda muito no trabalho do Vitor Pereira. Bem, vamos lá. A gente teve aí o Euclides retuitando, né? E aí eu acabei acompanhando aqui perfis aí da Turquia, falando que o Olympiacos fez uma oferta de empréstimo a Rodrigo Caio do Flamengo, no entanto, a oferta foi rejeitada pelo clube porque Vitor Pereira queria manter o Rodrigo Caio na equipe, no caso, no elenco, né? Segundo o Transfer Geeks, lá da Grécia, né? Mas eu, cara, vou falar o seguinte, eu perguntei aqui a uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu que não chegou nada, não foi nem negado, nem recusado, não chegou nada. Que sondagem chega o tempo todo. Inclusive, o Flamengo costuma responder quando recebe uma proposta e que, segundo essa fonte ligada à diretoria, não chegou essa proposta pelo Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ainda está num momento de se recuperando, né, gente? Eu achei até estranho, porque ele está se recuperando, jogou essa partida agora recentemente do Carioca, fez até um bom jogo, mas eu posso dizer para vocês que é muito difícil alguém já fazer uma oferta agora. Óbvio que daqui a pouco, se ele continuar jogando, pode chegar aquelas ofertas que o pessoal fala, ah, quero contra o clube, quer contratar ele, mas não vai pagar nada, quer um empréstimo com opção de compra. O Flamengo prefere manter ele no grupo, até porque é um jogador experiente e se ele se recuperar, é um jogador que pode, inclusive, ser titular, né? Então, a gente fez essa apuração e não procede essa história aí, né, que estão publicando do Rodrigo Caio no Olimpiakos. Pelo menos, até o momento, não chegou o proposto. Pode chegar. Pode chegar, mas não chegou, tá? A gente tem uma informação aqui importante para passar para vocês, que o jornalista Júlio Miguel Neto, ele trouxe que o Flamengo promete entrar na briga novamente por Michael, que o atacante que interessa ao Internacional Grêmio, Corinthians e Palmeiras, e tem ótimo relacionamento com a diretoria, vale a gente falar do Braz, né? Tem a Valdo Vitor Pereira, que já solicitou reforço. Só que o seguinte, né, a gente sabe que o Al Rilau está com o Transferban e eles não querem negociar o Michael por empréstimo. Se quiser, tem que comprar, tem que pagar pelo Michael. Por isso que eu acho que é muito difícil a vinda do Michael para qualquer clube do Brasil por empréstimo. Mas seria sensacional. Eu nunca quis que o Michael saísse, né? Na verdade, o Michael, para mim, tinha que ter continuado. Era craque, era o craque do time. Arrebentou em 2021. A gente tem aí o Flamengo, nesse momento, líder do Campeonato Carioca, né? Os resultados aí fizeram com que o Flamengo, mesmo sem jogar na rodada, porque já tinha antecipado, se mantivesse na liderança, né? E mesmo assim, mesmo sendo líder do Campeonato Carioca, o Flamengo chegou a uma sequência muito ruim, de cinco jogos sem vencer em competições nacionais, né? Depois que o Flamengo ganha a Copa do Brasil e ganha Libertadores, o time do Dorival começa a perder jogos absurdos, né? Contra equipes já rebaixadas, brigando para não cair. Então, o Flamengo utilizou até uma equipe alternativa no restante da temporada. De lá para cá, o Flamengo perdeu para Corinthians, Curitiba e Havaí. Empatou com o Juventude, né? Isso tudo pelo Brasileirão. E ainda teve o jogo aí também agora contra o Palmeiras, que é Supercopa e é título nacional. Nesse período aí, o Flamengo marcou sete gols e sofreu onze, tá? Então, realmente, a gente fica triste, né? Querendo que isso aí acabe logo. O Flamengo, com certeza, vai melhorar muito nos próximos meses, eu não tenho dúvida. A gente teve aí o Gabriel Menino, né? Também que fez esse gol irregular. A gente já falou aqui bastante, tem falado muito sobre isso. Em participação lá no SBT, ele dando entrevista lá no SBT, falando, ele que fez dois gols aí na final, falando sobre o Gabigol, né? Falando que o Gabigol tem um estilo folgado, mas falou até de forma cordial sobre o Gabigol. Conheço o Gabigol já de tempos. Todo mundo sabe que ele é folgado, gosta de zoar quando faz gol, mas, ultimamente, quem está zoando somos nós, o Palmeiras. É bom ter um cara assim que provoca, é ousado, deixa o clima mais de jogão, de ambiente gostoso. Não, legal, no caso, o elogio dele, mas deu uma alfinetadinha, deu uma zoadinha, que o Palmeiras é quem está zoando recentemente. Talvez nos confrontos diretos com o Flamengo, por causa da Libertadores, teve o ano passado, não, na verdade, na temporada 2021, que foi o ano passado, o Flamengo ganhou a Libertadores. Em 2021, o Flamengo ganha a Supercopa do Palmeiras e perde a Libertadores. Depois, o Palmeiras agora ganhou a Supercopa de novo. Mas, talvez no confronto Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras tenha levado a melhor recentemente. Mas o Flamengo ganhou muitos títulos, então não há motivo para falar também que o Flamengo tem motivo para ser zoado. O Flamengo há muito tempo não era zoado, pelo contrário, né?